Então pessoal, como prometido, hoje nós vamos falar de mais um livro antigo dentro do mistério e do terror. Vamos falar desse livro aqui, O Cão dos Baskervilles, do Arthur Conan Doyle, logo depois da abertura. Vem comigo! Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? É, gente, como eu prometi para vocês, esse ano de 2016 eu ia falar muito então sobre livros mais antigos, livros pouco conhecidos ou livros já esquecidos pelo público leitor aqui do Brasil. E voltados então para o gênero do mistério, do suspense e do terror. E claro, eu não poderia deixar de falar sobre um dos autores que me introduziam então à leitura, que foi Arthur Conan Doyle. E mais especificamente um personagem que eu gosto muito e que muita gente deve gostar também, que é o personagem Sherlock Holmes. E para poder abrir então os livros sobre o Sherlock Holmes aqui no canal, eu escolhi nada mais nada menos que o que eu considero sua grande obra-prima. E esse livro, gente, é uma história sensacional que envolve uma aventura do nosso personagem querido Sherlock Holmes em um mistério para lá de macabre e com as de sobrenatural. Nós temos aqui então o nosso personagem Sherlock Holmes, ele está tendo seu dia cotidiano lá, até que uma pessoa esquece na casa dele uma bengala. E essa pessoa volta, retorna para poder buscar essa bengala e pedir a ajuda do Holmes. Ele quer porque quer que o Holmes o ajude com uma maldição que cerca a família Baskerville. E essa maldição é a seguinte, todos os membros da família Baskerville são perseguidos pelo Cão do Inferno, que é o que está então nessa capa aqui. Vocês não vão conseguir ver a capa diretamente, mas eu vou colocar para vocês ela em melhor qualidade aí na tela para vocês verem como que é a minha edição. A minha edição então saiu aqui no Brasil pela Melhoramentos e eles lançaram diversos livros de Sherlock Holmes. Essa aqui é a única edição que eu tenho dessa editora. Os outros livros que eu tenho de Sherlock Holmes todos são da edição de bolso da Martín Claret. E acontece então que essa maldição cerca toda a família Baskerville, todos os herdeiros da família Baskerville têm mortes súbitas, mortes horrendas, mortes sangrentas e mortes misteriosas. E sempre é visto às proximidades esse cão horrendo aqui, que é o Cão dos Infernos, que persegue a família desde muito tempo atrás. Quando um dos grandes herdeiros da família Baskerville fez um ato horrendo. Ele foi então até uma estalagem, sequestrou a moça, a filha do dono da estalagem, ela sequestrou e falou que ia ser a amante eterna dele e tudo mais. Só que isso contra a vontade da moça, ele fez tudo isso à força. E ele sequestrou essa moça e levou ela para a mansão Baskerville e a trancou em um dos quartos e prometeu que mais tarde teria uma noite de amor com ela. Só que de amor só da parte dele, né? Porque a moça não queria nunca aquilo. E acontece que esse homem, ele era um homem inescrupuloso, ele era mau, ele era cruel mesmo, ele fazia maldades com todos, ele era acostumado a ter tudo que queria só porque era o cara mais rico da região. Acontece que essa moça consegue fugir, ela escapa pela janela e ele enfurecido, tomado de ódio, fala que venderia a alma dele ao diabo se não conseguisse o corpo dessa moça. Ele parte em disparada ao longo de todos os pântanos para poder buscar essa moça. Ele monta no cavalo dele e vai atrás dela e solta os cães de caça para poder pegarem essa moça também. Se ele não conseguir pegar e ele não ter essa moça, ninguém vai ter. Então ele vai ordenar que os cães de caça esmaguem essa moça. Acontece então que o pessoal fica todo estarecido com aquilo e quando eles finalmente chegam para poder ver o que aconteceu porque o jovem Baskerville não voltou, eles encontram então o corpo dessa moça e do Baskerville dilacerados por mordidas no pescoço. E ao longe eles veem, no fundo, uivando para a lua um cão horrendo, gigantesco, com os olhos vermelhos brilhando à luz do luar e a boca cintilando como fogo. Desde então todos os grandes herdeiros da família Baskerville têm tido mortes súbitas, mortes violentas, mortes horrendas, assim que eles tomam patrimônio da sua herança. E é onde entra Sherlock Holmes, porque ele tem que investigar o que é esse caso que aparentemente é sobrenatural. E ele então manda o Watson na frente para poder o Watson investigar. Vai lá Watson, eu tenho algumas coisas para resolver aqui em Londres, mas se você pode ir na frente, você vai tomando nota e vai mandando para mim conforme as coisas você vai descobrindo. Manda cartas para mim que eu vou averiguar daqui. Quando eu tiver disponível então eu vou para Londres. E acontece que o Watson, que é o parceiro e o escudeiro do Sherlock, ele vai em frente então para poder tentar descobrir o que está acontecendo. E ele chega na mansão Baskerville e a mansão é gigantesca, é toda gótica, é toda sinistra. O lugar onde a mansão fica também é muito estranho, muito macabro, porque tem aqueles pântanos, é todo cercado de pântano, os terrenos da casa Baskerville. E tem aquelas florestas cheias de árvores secas, é uma coisa, é um cenário de filme de terror completo. As pessoas ali, tem o casal de mordomos, o senhor e a senhora Barrymore, e eles são muito estranhos, muito suspeitos. E tem um, gente, o clima é perfeito para uma boa história de terror clássico. E eu paro de contar por aqui então. A história vai continuando e eu fecho a boca, vocês tem que descobrir o resto lendo esse livro. É um livrinho fininho, não é uma história muito longa, e mesmo assim, pessoal, esse livro é magnífico. Quem gosta de uma boa história de suspense, de uma boa história de mistério, vai amar essa obra aqui. Porque ela tem tudo isso, ela tem investigação, ela tem os suspeitos, ela tem aquele clima tenso ao redor de toda a história. E também quem ama uma boa história de terror vai amar esse livro também, justamente pela atmosfera macabra com que o Sir Arthur Conan Doyle constrói a sua história. Nós temos a mansão Baskerville, que parece uma grande casa mal-assombrada das histórias clássicas de terror. Nós temos, então, todo o lugar que é um terreno pantanoso, horrendo. Tem aqueles pântanos que as pessoas... É até interessante contar para vocês que tem lendas lá de que as pessoas que entram em meio àqueles pântanos nunca mais retornam. Porque os pântanos sugam a vida das pessoas para sempre. E ninguém nunca acha nem sequer o esqueleto. A coisa é feia, gente. E aquela floresta de árvores secas. E aquele vilarejozinho distante que ninguém vai para lá. As pessoas não ousam chegar até a mansão Baskerville porque dizem que as terras lá são amaldiçoadas. E tem os vizinhos que são muito esquisitos, que parecem que escondem alguma coisa. E tem os mordomos, claro. Mordomos sempre é o culpado, né, pessoal? Tem aquele clima de que o mordomo também esconde alguma coisa. E, gente, é um livro que vai agradar a todos os públicos. Quem gosta de uma boa história policial, uma boa história de suspense, de mistério. Quem gosta de uma boa história de terror. É um livro incrível. A narrativa do Arthur Conan Doyle é cativante ao extremo. Você se apega totalmente aos personagens. Você se apega totalmente à história que descrita. Você não consegue parar de ler. Mesmo sendo um livro clássico. Um livro escrito por volta dos anos de 1800 e pouco, por aí. E mesmo assim ainda é uma leitura rápida. É uma leitura fluida. Você não fica... Não é aquela leitura truncada que demora pra poder você avançar na história. Não. É uma leitura que você consegue ler rapidamente. Mesmo sendo escrita há tantos anos atrás. Tá de parabéns. Eu acho que é uma ótima opção pra quem quer adentrar na literatura policial. E pra quem quer encarar as histórias de Sherlock Holmes pela primeira vez. Antes de finalizar essa resenha. Eu gostaria de falar que esse livro aqui rendeu diversas adaptações para filmes. Sendo que as duas maiores e mais famosas adaptações são o Cão dos Baskerville de 1939. Essa versão é muito famosa. É uma versão em preto e branco ainda. Lançada pela Universal. E é um filme muito bom também. E tem a versão que particularmente é a minha favorita. Que é o Cão dos Baskerville. A versão de 1959. Dirigida pelo Terence Fischer. E estrelada pelo Peter Cushing. E pelo Christopher Lee. Ambos atores famosíssimos do estúdio Hammer. Eu fiz... Quem quiser saber mais sobre esse filme. Clica aqui em cima nos cards. Porque eu fiz um vídeo especial falando só sobre esse filme. Lá no meu novo canal. O Mausoléu dos Filmes de Terror. Por hoje aproveito e convido todos vocês para conhecerem esse canal. Que é um canal onde eu vou falar especialmente sobre filmes de terror antigos. Clássicos. Raros. Pouco conhecidos. E esquecidos pelo grande público. Então vão lá. Confiram a resenha que eu fiz sobre o filme. O Cão dos Baskerville de 1959. É só clicar aqui em cima nos cards. Convido todos vocês. E a minha nota para esse livro é com toda certeza Cinco Corujinhas. É um livraço magnífico. Sensacional. É uma ótima pedida para você que quer começar a ler as histórias de Sherlock Holmes. E é um grande livro que vai agradar o público do suspense, do mistério e por que não do terror. Fica a dica povo. Então pessoal espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixa o dedão para cima aí. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Ajude o canal a crescer cada vez mais e mais. Compartilhe esse vídeo e outros vídeos do canal nas suas redes sociais. Que isso vai ajudar o canal a crescer mais e mais. E vai me animar ainda mais a continuar fazendo vídeos aqui para o canal. Então tchau tchau pessoal. Até o nosso próximo vídeo. E aí